Vou aproveitar para dizer a vocês todos, eu estou me recuperando de um câncer, é um tratamento muito difícil, como vocês sabem, me sinto muito bem, estou muito feliz também de ter vindo, e quando a gente fica doente, a gente começa a valorizar mais as atitudes e as pessoas, né? Então, eu queria contar para vocês o que foi que fez o Silvio Santos. O meu contrato com o SBT venceu durante a minha doença, só que dois meses antes, apareceu uma pessoa na minha casa com um contrato novo, dizendo assim, olha que o Silvio mandou você assinar, você não se preocupe, você fica em casa, vai se tratar, o dia que você puder voltar a trabalhar, você volta. Então, eu devo isso ao Silvio, ao SBT. Eu sei que ele fez por mim, como ele fez por muito mais gente. Eu não fiz por você, eu acho que a empresa tem a obrigação de fazer com que os funcionários sejam muito bem tratados, estando ou não com saúde. É um dever da empresa. Mas eu diria que são poucas empresas e poucos empresários que pensam assim. Então, eu me sinto um privilegiado. Mas eu acho que... A CIDADE NO BRASIL